Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje é quinta-feira, 12 de novembro de 2020, vou falar para vocês de um destaque do plantão policial desta noite. Uma idosa de 62 anos foi assaltada na tarde de ontem no Jardim Adélia Cavic e a Grota. Segundo a mulher, ela procurou o plantão policial no início da noite de ontem, ela disse que ela caminhava pela rua Henrique de Carli, quando então o indivíduo chegou e fez grave ameaça usando uma faca. Esse sujeito, ela disse que, ela conseguiu descrevê-lo, ela disse que ele era um rapaz branco com aparência ali de cerca de 20 anos, altura de mais ou menos 1,70m e vestia ali uma camiseta cor de laranja e uma bermuda tactel. Esse rapaz, ele teria então chegado, feito ameaça e feito com que ela entregasse o celular e a carteira. Na carteira estavam documentos pessoais, cartões de banco e cartões de crédito e um total de 300 reais em dinheiro. Infelizmente, a mulher teve essa perda aí por conta de um assalto, um roubo que foi registrado no Jardim Adélia Cavic e a Grota. A mulher então registrou o caso no plantão policial e disse que em frente à casa onde ela foi assaltada, haviam câmeras, provavelmente do próprio circuito da residência. Ela então apresentou esse caso para que a polícia civil faça uma investigação. Esse é o destaque de hoje, foi um dia bem tranquilo pelos lados da delegacia lá na Vila Cristóvão, mas amanhã eu volto com mais destaques do plantão policial. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri